Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, Encontro Local Web, Encontro Nacional, vocês sabem, tem pessoas de vários locais do país. Hoje a gente tem umas pessoas também aqui, o pessoal levantou a mão no keynote de abertura também, que é fora do Estado. Temos muitas pessoas, pelo que eu estou vendo, hoje no Encontro de Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Quem é aqui do Estado? Levanta a mão, por favor. Legal. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Facebook. Na realidade, não é tanto sobre Facebook Ads, mas são algumas coisas que a gente descobriu. Vou compartilhar com vocês um case que a gente tem bem bacana, um resultado que deu muito bom com o Facebook. E espero que seja de proveito para todo mundo. Falar de Facebook sempre é um prazer, porque o Facebook hoje praticamente é como se fosse um telefone, né? É o novo telefone. Hoje as pessoas não perguntam mais. Vem cá, me dá o teu telefone para a gente se falar. O que a gente pergunta? Qual é o Facebook? Me dá o teu Face, né? E assim a gente vai mantendo o contato. Quando a gente precisa ligar para a pessoa, quem pediu o telefone da pessoa pelo Facebook para poder ligar para ela? Bastante gente. Pois é, justamente. Então, é uma coisa que faz muito parte da nossa vida. E para eu entender um pouquinho também, para saber qual o rumo eu vou focar mais hoje na nossa conversa, eu entendo que existem muitas pessoas de agências aqui, certo? Tá, então eu vou fazer uma pergunta agora. Quem aqui hoje está com uma agência e tem interesse nessa palestra, nesse conteúdo, para poder prestar para os seus clientes? Levanta a mão. Tem interesse? Então tá bom. Tem cliente também, não? Ah, então casou os dois. Perfeito. Quem aqui tem interesse de aprender sobre o Facebook para poder usar na sua empresa? Ah, certo. Então tá. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma especialidade de visibilidade online. Então a gente tem, cria campanhas e estratégias para poder posicionar empresas. As empresas procuram a gente quando elas querem poder se posicionar para determinado público-alvo e a gente prepara ela para quando ela encontrar esse público-alvo, ela ter a maior taxa de conversão possível. Então a gente tem alguns clientes e hoje os serviços que a gente oferece, só para vocês entenderem por que o Pedro está aqui falando hoje, a gente tem o foco no Google, no Facebook e no LinkedIn. Somente isso. A gente não faz mais nada. A gente só cria estratégia para os três. Então, hoje especificamente desses três, a gente vai falar sobre o Facebook. Sempre quando a gente começa uma palestra, vocês já notaram que o segundo ou terceiro slide é o quê? Dados do mercado, não é? Taxa de crescimento, quantos usuários estão usando o Facebook, quanto tempo as pessoas estão passando logada no Facebook. Hoje eu tirei esses dados porque eu acho que não precisa. Todo mundo que está aqui sabe o poder do Facebook, né? Geralmente eu até pergunto para o pessoal, quem aqui tem conta no Facebook e tal? Mas hoje, pela quantidade de telinha azul que eu vi aqui na primeira palestra, não tem nem por que perguntar. Todo mundo usando no celular também, isso é muito legal. O Facebook, ele é uma força que está modificando o comportamento das pessoas. Vocês ouviram falar que até a igreja mudou o procedimento de casamento por causa do Facebook? Quem ouviu essa notícia? Não? Agora, diz que está o noivo e a noiva ali, aí a autoridade fala, você aceita a noiva como sua legítima esposa? Sim. Você aceita o noivo como sua legítima esposa? Sim. Então tá, agora eu declaro vocês casados, podem atualizar o seu status no Facebook. E eu fico pensando agora com o Google Glass chegando, né? Que vai ter de gente ali, ó, Glass, casar. E o nível de atualização hoje é muito rápido no Facebook, ele é muito legal. E a gente tem essa dificuldade de poder saber como trabalhar quando uma ferramenta tão nova, ela entra tão forte assim, né? Hoje, quem não tem conta no Facebook certamente vai ter, assim como ano passado, deve ter pessoas aqui que no ano passado, ou até dois anos atrás não tinha, criou e hoje usa com frequência, né? E nessa imersão dentro do Facebook, as pessoas às vezes não sabem muito bem como agir, estão aprendendo ainda naquele ambiente novo. E a gente também vai fazendo experiência e vai aprendendo. Tem um caso que me vem à mente do... Sabe as UPPs, as Unidades Pacificadoras no Rio de Janeiro? Todo mundo conhece, né? Teve um tiroteio no meu UPP há algum tempo atrás. Teve um tiroteio lá e o cidadão que trocou tiros com a polícia acertou e uma policial militar que veio a falecer. Aí ele fugiu. Você evadiu, o pessoal não conseguiu pegar ele, ele fugiu. Aí ele chegou em casa e eu fico pensando, imagina a emoção da pessoa que conseguiu fugir da polícia, né? Um cerco lá, quase pegaram ele e conseguiu fugir. Aí ele chegou em casa e falou com a esposa dele, nossa, quase que me pegaram dessa vez. Vamos comemorar. Vamos fazer uma janta? Eu fico pensando, ele pensando, não, não vamos fazer janta. Vamos passear? Não, não vamos passear. Já sei como é que eu vou comemorar. Vou postar no Facebook. Está ali o cidadão. Ele postou no Facebook o tiroteio. E o que aconteceu? Dois dias depois a polícia estava monitorando, foi lá e pegou ele, prendeu ele. Pela foto dele, vocês não acham que ele usou o MigraCurte para ir para o Facebook? Tem jeito, né? E eu fico pensando, tomara que ele não faça check-in agora quando chegar na penitenciária. lá de dentro. Pessoal, eu presumo que todo mundo que está aqui já tem presença no Facebook, já tem uma fanpage, né? Então, tá. Hoje as empresas, em função dessa mudança de comportamento que a gente está passando, estão migrando em peso para o Facebook. Todo mundo quer estar dentro do Facebook. Então, as pessoas, às vezes, criam perfis. Vocês lembram do Orkut quando o perfil lotava? Tinha perfil 1 lotado, perfil 2 lotado, perfil 3 lotado. Tem empresas que criam perfis e acabam lotando 5 mil contatos e criando, porque não conhecem a fanpage ainda. E com o tempo vão aprendendo e agora já tem a fanpage. E quando elas entram dentro do Facebook, o que elas querem desesperadamente? O que toda empresa quer? Quem é de agência aqui, por exemplo, ou tem clientes? O cliente chega e fala, pô, monta aí uma nossa empresa no Facebook, né? Só que é o seguinte, qual é a prioridade dela quando tem a fanpage? Ela quer... Opções curtir, perfeito. Ela quer fã. Tem que ter fã. Fanpage sem fã, né? É um status social hoje uma fanpage com um número grande de fãs. E, em função disso, as pessoas acabam adicionando muitos e muitos fãs dentro da sua fanpage e acabam não sabendo o que fazer depois com tantos fãs. Gastam uma quantia grande adquirindo fãs com anúncios, com aplicativos. Mas o grande gargalo que a gente nota é o que se faz depois que adquirir fã. Hoje a gente vai falar sobre adquirir fã também, vai falar sobre anúncios, mas mais do que isso, a gente gostaria de falar como é que a gente tem um relacionamento com essa pessoa, como é que a gente consegue levar ela para esse fã virar um cliente. Que esse é o grande segredo, né? A gente não está no Facebook só por estar. Ele tem que dar um retorno. No papel, a gente tem que poder fazer a conta. Quem conhece esse rapaz aqui? Conhece? Todo mundo conhece? Felipe Neto, né? Celebridade da internet brasileira. Tem um monte de vídeos. Ele foi o precursor de juntar os amigos e fazer uns vídeos engraçados com uma visualização enorme. Esse vídeo especificamente, ele fala sobre a balinha. Sabe quando a gente vai comprar alguma coisa e dar uma balinha de troco? Vocês podem procurar depois, bem legal o vídeo. A balinha de troco. Com o tempo, a impressão que a gente tem hoje das empresas é que elas focam tanto em ter fã que o fã perde o valor. Daqui a pouco as pessoas vão querer comprar coisa com fãs. Os fãs é quase uma commodity. Tem uma quantidade grande de fãs, mas esse fã que está dentro daquela fanpage, eles estão assim? Hoje, pensem na fanpage de vocês, da sua empresa. Será que eles estão assim? Ou eles estão assim? Porque ter uma fanpage com 15 mil, 50 mil, 100 mil fãs, não é difícil. Tendo dinheiro ou tempo, um dos dois, não é difícil. Agora, o quão engajado esses fãs estão e a conexão emocional que esses fãs têm com a marca, aí o buraco é mais embaixo. Essa é a maior dificuldade. Ah, mas o Facebook é só para branding. Não pode esperar gerar venda de Facebook. Alguns clientes já chegam assim, né? Não, eu quero o Facebook, mas o Facebook é só para dizer que a gente tem. Eu sei que no Facebook não vem nenhuma venda. Eu não compro pelo Facebook? Você já deve ter ouvido algum cliente falar assim. Ou então ele fala, olha, eu quero que no Facebook, mas é o seguinte, eu tenho mil reais para investir e esses mil têm que voltar em venda, senão eu não tenho mais nada para investir. Aí é o outro extremo, né? Também não é assim que funciona, tem que ter uma harmonia. Vocês acham? Pergunta. Já que a gente tem bastante pessoal de agência aqui e o pessoal de empresa, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Se eu desse para vocês um produto de 70 mil reais, 70 mil reais, quem aqui hoje se sente confiante de falar, pode dar o produto que eu consigo vender pelo Facebook? Levanta a mão. Depende do produto? Depende do produto? Tem produtos mais fáceis, mas produtos mais difíceis, né? De vender. Desculpa, eu não estou vendo quem está falando. Aqui? Tem que ter a ver com o meu negócio, não tem que ter isso. Exatamente, tem que ver com as pessoas que estão na fanpage também, né? Mas convenhamos, é um ticket médio bom, né? 70 mil reais. Né? Toda história tem dois lados. Eu vou contar uma história para vocês agora que fala um pouco sobre um produto assim. Todo mundo sabe que a gente tem dois hemisférios no nosso cérebro, né? O lado esquerdo, que é o lado que cuida do lado lógico, o lado direito, que cuida do lado criativo. Quem sentado aqui hoje considera que utiliza mais no dia a dia o seu lado esquerdo? Levanta a mão. E o lado direito? Os dois. Os dois, com certeza. Um só não tem como, né? É verdade. Então, assim, os dois. Mas eu vi que tem o pessoal criativo mais forte. Legal. E a parte técnica já complica um pouco mais, né? Quando a gente fala em venda, eu tive um professor meu uma vez que falou uma frase muito legal que eu nunca mais esqueci. ele disse o seguinte, marqueteiros fracos, ruim, marqueteiro bem fraquinho, ele vende para o lado lógico do cérebro. Ele tenta te convencer, argumentando por que você tem que comprar. O marqueteiro bom, ele vende para o lado direito do cérebro, da emoção, do fantasioso, do lúdico. ele envolve a pessoa com o emocional e a gente sabe que o ser humano, quando está emocionado, ele não pensa, ele vai e faz o que tiver que fazer, né? Mas o marqueteiro brilhante, ele vende para os dois. Ele vende pelo lado direito, para a pessoa decidir que ela quer comprar pela emoção e depois ele explica pelo lógico o porquê que aquela decisão ia certa. E muitas vezes na nossa vida, se a gente parar para analisar, a gente toma a decisão assim. A gente decide. Ah, eu não quero ir hoje. Ah, mas vai ficar chato se eu não for trabalhar hoje. Ah, então deixa eu pensar. É que esse ano eu já trabalhei bastante, eu tenho um monte de hora extra também, né? E eu estou até meio frio na rua. E a gente começa a justificar, não é verdade? Por que a gente tomou aquela decisão? Mas é a decisão emocional. Um dos vendedores mais brilhantes, todos vocês conhecem, foi o Steve Jobs. Se vocês notarem as apresentações dos produtos da Apple, ele fazia isso. Ele apelava para o lado emocional, o design, o envolvimento, como a sua vida ia ser melhor com o produto. E depois ele dava os técnicos para você dizer, uma câmera de 12 megapixels? É verdade, vou ter que comprar outro iPhone. O quê? O iPad tem 3 milímetros a menos? Não, vou ter que trocar. Não tem como ficar com esse iPad mais. Né? Então ele primeiro te convence, depois ele dá os motivos pelo qual você acredita que é aquela melhor decisão. Quando a gente fala de Facebook, a gente tem hoje dois perfis de... A gente tem o público dentro da nossa fanpage. Vamos dizer que a nossa fanpage tem 5 mil fãs dentro do público. Desses 5 mil fãs, independente do produto que a gente vende, provavelmente quem está pronto para comprar é só o topo do iceberg. 10%. Essa é a pessoa que a gente pode falar pela lógica com ela. Olha, estamos com promoção assim, se você fizer assim ganha um desconto tal, frete grátis, por exemplo, pronto. É lógico. A pessoa compra. É o momento da vida dela que ela está pensando em comprar aquilo. Os outros 90% são pessoas que não estão prontas para comprar hoje, mas pode estar prontas para comprar amanhã, pode estar prontas para comprar semana que vem, daqui a um mês, daqui a seis meses. O legal do Facebook é o seguinte, a gente tem uma oportunidade de estar na frente da pessoa todos os dias, pelo período que for necessário, que a gente conseguir fazer, para quando ela chegar no momento que ela decidir comprar, a gente vai ser lembrado como uma pessoa que vende aquilo e ela pode comprar da gente. Alguém aqui já teve a experiência de alguém chamar pela mensagem do Facebook e falar, fulano, você que trabalha com isso, você não quer me ajudar, eu estou precisando. Alguém já passou por isso? Por quê? Porque a pessoa via as atualizações de status que a gente vai colocando, às vezes relacionado ao trabalho e tudo mais, e ela vai lembrando o dia que ela precisa, às vezes por coincidência, bem na hora, a gente colocou uma atualização ali. Ela lembra, é isso que eu estou precisando, eu tenho que falar com ele. E é assim que as coisas vão acontecendo. Bom, então como é que eu consigo fazer esses dois, o lógico e o emocional? O lógico e o emocional. Como é que eu consigo vendas e ainda nutrir a minha base de fãs? A gente, na nossa experiência, a gente desenvolveu um processo de compra que ele é um pouquinho diferente do tradicional, mas eu acredito que muitas pessoas vão concordar. A gente começa com o usuário. Usuário somos nós, né? A gente entra no Facebook, tem a nossa conta, estamos navegando lá pela internet, entrando nas páginas e tudo mais, vendo as nossas atualizações dos nossos amigos. Aí, por algum motivo, a gente decide clicar numa página e curtir uma fanpage. Oh, legal isso aqui, curtir. E a gente curte. Então, a gente se torna um fã. A partir daí, a página tem como continuar falando com a gente. Quem sabe como é que o AdRank funciona, mesmo que por cima? AdRank do Facebook. AdRank. Tá, o AdRank é um algoritmo que o Facebook tem que ele determina o que é relevante para aparecer para você ou não. Por exemplo, como é que é o seu nome? Isso. Josias. Você trabalha com o que, Josias? Publicidade. Publicidade? Quantos amigos você tem no Facebook? 400. 400? Por aí, por cima? 400. Me diz uma coisa. Você já notou alguma vez que você adicionou um amigo, um amigo de escola, uma pessoa que você não via há muito tempo? Aí você adicionou essa pessoa e começou a ver as atualizações dela. Mas com o passar do tempo foi ficando fraquinho, fraquinho, daí a pessoa parou de aparecer? E deixou de ser relevante. E agora não aparece mais, né? Perfeito, pessoal. Para quem não ouviu o que o Josias falou, a pessoa deixou de ser relevante. Quem que determina quando a pessoa é relevante ou não é esse algoritmo matemático que o Facebook tem, o AdRank. Então, hoje, uma página, uma fanpage, quando a gente publica alguma coisa na nossa fanpage, mais ou menos 16% a 20% somente da nossa base total de fãs vê aquela atualização. Então, não adianta a gente ter uma fanpage pensando, nossa, mas eu tenho 15 mil fãs, eu tenho 30 mil fãs. E quando a gente publica alguma coisa, só tem um número bem reduzido de curtir ou até de visualização mesmo. Por quê? Justamente por isso, pelo AdRank, que a pessoa acaba, uma porção reduzida da base acaba vendo. Então, só ter o fã não adianta, mas beleza, já foi um progresso, né? De usuário para fã. Agora, de fã para lead. Lead, como vocês sabem, é a pessoa que levantou a mão e disse, pô, eu tenho interesse, eu tenho interesse, quero saber mais. Me manda um orçamento, vamos conversar, vamos marcar uma reunião. Ela não é mais só um fã, agora ela entrou em contato, agora ela se tornou, ela demonstrou o interesse comercial dela, né? O lead. Já é um outro progresso no nosso processo de compra. A gente vai lá, pega os dados dela e começa a trabalhar diretamente com essa pessoa. Até que, a gente faz a venda, ela se torna um cliente. O que acontece muitas vezes, pessoal, é a gente tentar pular da etapa número 1 para a etapa número 4. A gente quer que o usuário ou o fã já vire direto um cliente. E o gargalo está em a gente trabalhar esse fã para ele poder realmente ter um relacionamento com a gente e virar um cliente. O Facebook, ele é perfeito para poder fazer as duas primeiras etapas. Achar o usuário e o fã. Só que ele é muito ruim para a gente trabalhar de lead para cliente. E quando a gente continua usando o Facebook até o final, é muito caro, é muito difícil. A gente vai falar sobre isso agora mais para frente. Aqui, o ideal é a gente tirar a pessoa do Facebook para a gente poder ter essa venda, para a gente poder ter esse retorno. A gente trabalha com ela fora do Facebook. Então, a gente entrou no Facebook para identificar a pessoa certa, pegou, no momento que ela virou um lead e a gente tem que ter bolar maneiras de ver esses leads, tira ela do Facebook e trabalha fora. Porque agora a gente tem como ter uma comunicação direta com ela. Bom, vamos falar primeiro rapidinho dessa primeira etapa. Como é que eu transformo os usuários em fãs? Tem os usuários e o fã para realmente um fã, um fã que gosta, que é engajado com a marca. Através do conteúdo social. O que é um conteúdo social? Alguém já viu essa fotinha desse rapaz aqui alguma vez? Nunca ninguém viu? Já. Legal. O nome dele é Anthony Robbins. Ele é um coach e um consultor de pessoas de alta performance. Então, advogados, políticos, celebridades de televisão, atletas, cantores, todas essas pessoas que precisam estar sempre no seu topo de performance, contratam ele para poderem estarem emocionalmente estáveis. Elas poderem ter certeza do que elas estão fazendo e não fazerem só por fazer. Vocês já vão ver o que isso tem a ver com o Facebook. Clientes que já, o Anthony Robbins já trabalhou. O Bill Clinton, a Princesa Diana, o Mike Tyson, Madre Teresa, Anthony Hopkins, e o... Alguém sabe quem é esse aqui? O Hugh Jackman. O Hugh Jackman. O Hugh Jackman. A identidade está meio misturada dele já, né? Quando eu conheci o Tony Robbins, ele tem um estudo sobre comportamento humano muito, muito legal. São 35 anos de experiência, ele já atendeu mais de um milhão de pessoas e tal, é muito profundo. Eu achei, poxa, esse cara, será que ele é bom? Fiquei meio na dúvida. Mas quando eu descobri que ele tratou o Mike Tyson, o Hannibal, e o Wolverine, cara, esse cara é Deus. Só pode. E convenhamos, né, gente, o Wolverine perto do Mike Tyson, o Mike Tyson era uma garotinha para ele, né, perto do Wolverine. E se vocês entrarem no site dele depois, vocês vão ver o depoimento que o Hugh Jackman tem falando como mudou a vida dele e tal. Ele conseguiu identificar alguns comportamentos na vida dele que ele melhorou bastante com a ajuda do Tony Robbins. Por que que eu estou falando do Tony Robbins? Ele desenvolveu uma metodologia chamada Seis Necessidades Humanas Básicas. Seis Necessidades Humanas Básicas. Por que que a gente faz as coisas? Por que que a gente toma uma ação? A primeira é a certeza. A nossa vida, quando a gente morava nas cavernas, na época das cavernas, a gente tinha muito medo de ser morto. Era uma questão de sobrevivência. Então, se a gente descobria um caminho onde não tinha o tigre e dente de sabre no caminho ali, a gente sempre ia para aquele caminho. E até hoje a gente tem isso. A gente quer abrir a porta, abrir a tampa da torneira em casa, a gente quer ter certeza que vai sair água. A gente quer chegar no nosso carro e dar o arranque do nosso carro, a gente quer ter certeza que o carro vai arrancar. Certeza faz parte da nossa natureza. É muito importante. Assim como a novidade, que é quase uma incerteza. Vocês têm noção como a nossa vida ia ser chata se a gente soubesse tudo o que vai acontecer o tempo todo? Sabe quando a gente está vendo aquele filme que é aquela trama batida, pastelão assim? A gente sabe o que vai acontecer? O que acontece com o nosso interesse? A gente perde o interesse e troca de canal. Então, a gente precisa de novidade, de aventura, de surpresas na vida. O terceiro item que ele mapeou é a importância. Todo mundo gosta de se sentir importante. Ter o sentimento, fazer alguma coisa que faz com que a gente se sinta importante é um motivador muito forte. Amor. Amor e conexão é outro motivador muito forte porque quando a gente era criança e fazia aquele desenho que era um monte de risco, não sabia se era um pato, se era uma bola, se era uma montanha. E a nossa mãe falava o quê? Meu filho, que lindo esse desenho! E vai lá e coloca na geladeira, coloca na sala para todo mundo ver, né? Nessa época, tia também? Também faz. Tia também faz, né? Por causa dessas pessoas que nos amam incondicionalmente, a gente passa o resto da vida condicionado a buscar amor. E é claro, quando a gente cresce, a vida não é bem assim, não vão amar mais a gente de qualquer forma, né? Mas essa nossa experiência com o amor quando a gente é pequeno, a gente faz o que a gente busca isso o resto da vida. Crescimento, penúltimo. Todo mundo quer crescer. Na natureza, não existe nada estático. Ou você está crescendo ou você está morrendo. A maré muda, os planetas estão sempre se movendo, está sempre em movimento. Então, se a gente não está crescendo, a gente está diminuindo. Nosso crescimento pessoal, né? Então, todo mundo sente que tem que estar se aperfeiçoando. Até aquele rapaz do tiroteio ali, com certeza, deve ter orgulho do que ele faz. Ele quer fazer aquilo bem, independente do que ele faça. Isso faz parte de todo mundo. Contribuição, último. Fazer parte de algo maior do que a gente. E retribuir, poder ajudar alguém que só a gente pode ajudar ou que está no momento de necessidade, faz com que a gente seja feliz também. Legal, pessoal. O que isso tem a ver com o Facebook? Quando a gente posta alguma coisa no Facebook, fatalmente, o que a gente posta vai se encaixar em uma dessas categorias. Pode ser uma categoria um pouco mais específica. Por exemplo, ah, isso aqui é para uma pessoa que tem orgulho. Enfim, mas se a gente pegar e encaixar por grupo, sempre vai entrar em uma dessas seis categorias. Vamos ver alguns exemplos. certeza é aquele tipo de postagem que a pessoa comenta ou curte ou compartilha para poder falar, viu? Viu como eu te falei? A gente marca o nosso amigo, né? Ah, viu, Pedro? Olha aí, te falei que o Luxambulho não ia cair. Ou então, te falei que o projeto ia afundar. Né? Olha só. Quem já viu essa postagem do Facebook aqui? É uma postagem de, né? Cita ali a Universidade da Irlanda. Enfim, mas não tem nenhum link. Eu acho que é uma brincadeira. Mas isso tem uma viralidade espantosa. Tanto que vocês já viram, né? Tem uma outra versão também que é marido que ajuda em casa é mais feliz. Eu não participei dessa pesquisa. a última vez que o marido que eu tenho em casa tem menos relações durante a semana. Olha, pela reação do pessoal eu acho que é por aí mesmo, sim. Não. Então, assim, pessoal, esse é um exemplo. Exemplo da certeza. Vamos ver outro exemplo agora da novidade. Postagens que a gente fala da novidade, né? De algo que nos surpreende. Que a gente fala Nossa, não acredito! Aquela surpresa que a gente quer compartilhar por quê? Porque é tão legal que a gente quer que os outros saibam também. Dafit. Bah. Gostaram? As meninas gostaram da Dafit? Dafit. A Dafit postou super liquidação. Eu não sei como é que se lê aquele nome daquele sapato. Escarpã. Está aí o outro ali. Pipitú. Gente, um sapato chamado de Pipitú só pode ter 70% de desconto, né, gente? Pipitú. Uncle Boots, né? 70% de desconto. O que acontece? Geralmente é um sapato que não tem desconto, assim. É um preço... Deve ser um ticket médio alto, né? Meninas, quanto custa em média um sapato desse? Caro. Caro. 300? Então, imagina. 70% de desconto. Muito barato, né? Imagina um Pipitú de 800 reais. Então, assim, ó. Por que que bombou essa apostagem da Dafit? Porque era uma novidade. Ela está sempre publicando, né? Os preços caros. Teve um desconto. Pum. Bombou. Vamos ver outra. Importância. Uma apostagem sobre importância. Eu me orgulho. A pessoa que posta e fala disso eu me orgulho. Esse eu respeito. Isso eu concordo. Postagem da GVT. Quarto ano consecutivo escolhida a melhor banda larga do Brasil. Tem que publicar, não é verdade? Se vocês fossem da GVT, tem que comunicar ao pessoal. Pô, legal. Fomos escolhidos, né? Fomos escolhidos. Não foi eles que se intitularam. Então, legal. Tem que publicar. Isso é uma questão de orgulho. Quem curte esse tipo de postagem está dizendo o quê? Concordo. Eu também tenho orgulho da GVT. Nossa. Tem que nas outras. Isso aí é melhor. É verdade. Não, eu sei, mas... Tanto que só tem 743 curtir. Não, comentar. Olha só, gente. Que perigo, né? 152. Ali, ó. 152 curtir. 743 comentários. Dá até medo de abrir aqueles comentários ali, né? Eu tentei separar uns comentários para vocês da Fit. Não consegui, pessoal. Não consegui, porque a sessão de comentários dos posts é um saque. Meu pedido atrasou. Minha cobrança foi duplicada. É quase um SBT, assim. É terrível a coisa. Outra postagem de orgulho, pessoal. Amigo. Aquele que não fala mal de você pelas costas. Uma das postagens mais compartilhadas de toda a fanpage da Guaraná Tática. Que o pessoal que trabalha sabe que é uma referência dentro do Brasil. Olha ali. Ops. 10 mil compartilhamentos. Está vendo? Quem compartilha isso aqui, o que será que está querendo dizer? Concorda? Está falando. Viu, Paulo? Amigo, não fala mal pelas costas. Guaraná Tática está até... O Guaraná Tática sabe disso. Né? Viu, Janaína. E aí o pessoal marca nos comentários, né? Então, assim, a pessoa se sente importante em fazer isso porque quem fala para o amigo, viu, amigo, amigo, que amigo não fala mal. Ela se considera que ela não está falando mal. Concordam? Esse é o sentimento de importância. Legal, vamos lá. Amor e conexão. Tamo junto. Tamo junto. Isso aí. Vamos lá, vamos lá. postagens desse tipo. Lady Gaga. Essa postagem é muito legal porque quando teve a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, a Lady Gaga estava na Ásia, se não me engano, e ela postou lá. Ó, o meu coração está com o Brasil. Que horror essa tragédia. Estou orando por vocês, pelas famílias. Não é bacana a atitude dela? Tudo bem que ela estava vindo fazer a turnê aqui em seguida, mas é legal. A atitude dela é igual. Então, o que que acontece? Olha a quantidade, pessoal. Depois vocês vão ter acesso aos slides e vão poder ver melhor. 262 mil likes. 12, quase 13 mil shares, né? Compartilhar. Comentários, aliás, perdão. E 15 mil compartilhamentos. Então, o pessoal gostou. Por que o pessoal gostou? Porque o amor, quando a gente faz uma postagem sobre amor, sobre conexão, é algo que a gente se orgulha, mas a gente se orgulha no coletivo, em grupo. A da importância pode ser só a gente, uma característica única nossa. Ah, o cabelo do fulano, ele bate uma foto do cabelo dele, porque ele tem um cabelo assim. Você se orgulha do cabelo dele. Mas quando a gente faz uma postagem de amor, é algo que todo mundo tem orgulho. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o único momento que no estádio as duas torcidas cantam junto é quando? Isso aí. Porque depois disso, o bicho pega. Xingar o juiz. Xingar o juiz também, né? Pessoal, outro exemplo. Lucília Diniz. Vocês conhecem a Lucília Diniz? Sim. Ela tem toda uma questão de trabalhar a saúde, né? E as pessoas perderem peso, terem qualidade de vida. Olha essa postagem. Não sou gorda, sou apenas alérgica à comida. Toda vez que eu como, ela inche o meu corpo. Por que que isso tem a ver com amor e conexão? Porque quem, olha só, 7 mil compartilhamentos. É uma das mais compartilhadas da página da Lucília Diniz. Porque a pessoa que concorda a isso, ela se sente parte de uma comunidade de pessoas que compartilham da mesma crença. É uma brincadeira, mas uma pessoa magra não vai fazer essa brincadeira. Quem faz é uma pessoa que é mais cheinha. Gordo mesmo? Mais cheinha. É a verdade. Gordo. As gordas gostam muito da parte da Lucília Diniz. Fortinha também não. Fortinha não. Pessoal, crescimento. Vamos lá. Crescimento. Preciso sempre lembrar disso. Postagens que têm a ver com crescimento são postagens de coisas que a gente lembra e fala, pá, é verdade. Que nos relembram das coisas que são importantes na vida. Olha essa postagem aqui. Administradores. Todo mundo conhece a página dos administradores? Afaste das pessoas que tratam de diminuir as suas ambições. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas pessoas realmente grandes fazem você sentir que também pode ser grande. Não dá uma sensação gostosa ouvir isso? Pá, que legal. Que legal. Uma das postagens mais compartilhadas. Olha lá. 5.550 compartilhamentos e 3.000 likes e mais um monte de comentários. E o interessante dos comentários é que os comentários muita gente comentando. Olha esse comentário aqui. para você, prima Leila. Eu não tinha olhado para esse lado. É verdade. É, né? Tem esse lado. Eu acho que não. Eu acho que ela quis elogiar. Prima, eu te amo. Olha que bonito. Você sempre faz isso comigo. Mas, mas é discutível. É verdade. Tem essa outra aqui, ó. Tati. Ricardo. Nem falou nada. Só marcou, né? Ricardo Mesquita. Então, esse tipo de postagem faz muito sucesso. Que lembra das coisas importantes da vida. Bom, para finalizar a contribuição, é aquela que juntos nós podemos fazer melhor. fazer melhor. Essa postagem da Natura é legal porque a Natura tem uma linha chamada Crer para Ver. Eu não conhecia. Mas é uma linha onde 100% do lucro dessa linha toda vai para uma ONG que eles têm que ajuda as crianças de escolas públicas. Não é bacana alguém fazer um produto para não ganhar dinheiro que vender ajuda alguém? Muito legal, né? Outro exemplo. David Beckham. Os homens, principalmente, devem saber que o David Beckham se aposentou semana passada, né? Pendurou as chuteiras. Quem entrar na fanpage dele tem uma foto sensacional das chuteiras dele penduradas, chuteiras da seleção inglesa. Muito legal. Ou seja, se aposentou. O último clube que o David Beckham jogou foi o Paris Saint-Germain. O francês. Por que o David Beckham está aqui na contribuição? Quem que chuta? Doou 100% do salário para as crianças carentes. Alguém chuta quanto é que é o salário dele? Não, um pouco menos, menos, menos. 300 mil euros mesmo. 300 mil euros mesmo? Eu sei que dá 12 milhões de reais na temporada, no ano. Então, deve dar para essa base aí. 12 milhões de reais. Tem uns jogadores aí no Brasil que podiam pegar essa febre também de doar um pouco de salário. Que a bolinha está fraca. Pessoal, contribuição. Vocês acham que a imagem do David Beckham com o público se aumentou depois disso? Será que é da nossa empresa também? A gente não pode bolar alguma coisa que a gente possa dar nisso? Por quê? Porque quando a gente faz isso a gente não está falando da nossa empresa. A gente está atingindo a necessidade básica do ser humano que é de contribuição. E uma coisa muito interessante é o seguinte. Quando eu não estou fazendo a minha parte para contribuir no mínimo eu quero apoiar quem está fazendo. Não é verdade? É o mínimo que eu posso fazer. Então, todo dia eu curtindo alguma coisa apoiando alguém eu vou empurrando com a barriga e nunca faço nada. Tem gente que é assim. Mas, pelo menos eu estou apoiando. Então, publicações desse tipo elas também bombam. Hoje, quando a gente posta na nossa fanpage qual dessas seis necessidades as nossas postagens estão se referindo? Agora que vocês, quem não conhecia está tendo acesso a essa metodologia ela tem que se encaixar em alguma delas. Segurança novidade, surpresa importância amor e conexão crescimento e contribuição. Então, pessoal isso aqui foi uma maneira que a gente separou para que a gente pudesse ajudar o maior número de mercados possível porque cada mercado tem uma especificidade tem características próprias mas todos nós somos humanos e todos nós nos identificamos com uma ou mais daquelas características ali. Então, quando vocês forem fazer a postagem tentem pensar em qual dessas características que a gente viu na apresentação da Local Web essa postagem vai se enquadrar. dica brainstorming do 100 sentem com a equipe de vocês e pensem em 100 ideias de publicações pode pegar 5 5 daquelas 6 características pode pegar 5 20 ideias para cada necessidade humana e não sai da mesa enquanto não preencher as 20 ideias é uma experiência fantástica porque geralmente no começo, pessoal as ideias são bem fraquinhas a gente se baseia muito pelo que a gente viu mas da décima, décima quinta em diante a gente vai se surpreender com a qualidade de ideia que a gente pode ter e esse tipo de dedicação de inteligência no planejamento que dá resultado lá não adianta a gente ficar olhando o que as fanpages fazem e imita somente a tática a gente tem que entender a estratégia por trás tudo bem? gostaram? show de bola você nunca sabe o que pode bombar, pessoal quando a gente fala de publicação no Facebook alguém chuta qual é a foto mais compartilhada da história do Facebook no mundo todo? o que? do Obama? demais essa foto, né? ela conta uma história a foto conta uma história e ele colocou lá, né? mais quatro anos quando se reelegeu só que não é essa foto não é a foto mais compartilhada da história do Facebook é a desse rapaz aqui Nolan Daniels o nome do cidadão norte-americano no final do ano passado um mês depois do Obama ser reeleito no final ali pertinho do Natal a loteria americana estava acumulada em 565 milhões de dólares dá vontade de lá jogar, né? 565 milhões de dólares então assim era uma arrecadação recorde as pessoas faziam filas pra poder fazer a fezinha delas esse rapaz quando saiu o resultado postou a foto do bilhete ganhador e mais ele postou e falou nunca mais na minha vida eu vou meter o meu pé no trabalho no emprego tô virei shake tô tão shake que eu vou fazer o seguinte quem compartilhar a minha foto eu vou escolher uma pessoa eu vou dar 1 milhão de dólares isso que é postagem promovida, hein? 1 milhão de dólares o que aconteceu? vocês acham que postaram? o pessoal divulgou e compartilhou e curtiu a coisa foi indo 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 pessoal essa foto recebeu 2 milhões de share nunca na história desse país teve uma foto tão compartilhada na história do Facebook em 8 anos de Facebook, né? e você sabe o melhor de tudo? ele não ganhou a loteria Photoshop ele adulterou colocou pra brincar pra brincar com os amigos dele o círculo interno olhem o poder do alcance do Facebook gente quando a gente entra na postagem eu acho que até tiraram do ar já mas quando a gente entrava na postagem tinha as pessoas contando a história da vida Nolan, pelo amor de Deus me escolhe meu marido está desempregado meu gato morreu eu quebrei a perna meu time está mal por favor e as pessoas brigavam entre si seu salafrário que eu te conheço é mentira olha aqui eu tava no Facebook tu tem foto nas Bahamas como é que tu é pobre moral da história a CNN New York Times todo mundo foi atrás do cara e o cara falou gente, era brincadeira sorry pessoal, a gente nunca sabe o que vai bombar então vale a pena a gente testar por isso a ideia do brainstorming é tão forte a gente tem que testar bolar ideias porque a gente pode pegar uma aqui em placa de vez legal? o Facebook ele é muito bom porque a gente consegue vender para os dois lados do cérebro que a gente tava falando o lógico e o criativo né? mas o segredo é não vender somente pelo Facebook se a gente tentar vender só pelo Facebook é caro e ineficaz a gente tem que pegar e fazer um pouquinho diferente vou contar pra vocês o nosso case agora alguém já falou do Davi Pinto? sem brincadeira é o nome dele mesmo Davi Pinto pessoal, o Davi Pinto é um jovem de 26 olha só que legal 26 anos ele tinha que fazer uma reforma vou contar bem rapidinho uma reforma no apartamento dele aí ele contratou um pedreiro quem já tentou contratar um pedreiro ou pintor ou eletricista dá um estresse de vez em quando não dá? bem de vez em quando tem que ter dado um azar muito grande pra dar um estresse né? pô, que azar peguei logo o cara que é enrolão aí ele fez a reforma do apartamento dele foi o inferno quase separou porque ele casou e reformou o apartamento dica nunca façam isso aí ele falou peraí um pouquinho os meus amigos todos se estressam todo mundo que eu falo se estressa sabe o que eu vou fazer? vou montar uma empresa onde eu contrato seleciono treino a gente vai lá faz a reforma toda eu garanto a pessoa não tem que se estressar pode me entregar a chave na manhã eu entrego a chave na noite inclusive é um dos lemas nem parece que nós estivemos lá legal, né? montou essa empresa o nome dessa empresa é Dr. Resolve alguém já falou da marca Dr. Resolve? já? ele entrou com um plano agressivo de marketing e montou franquias quando nós começamos a trabalhar com o Dr. Resolve eles tinham aí um pouco mais de 300 franquias hoje eles estão quase em 600 franquias em 3 anos de empresa e a gente e aí o Davi chegou a gente fez uma reunião com ele o escritório deles em São José do Rio Preto em São Paulo a gente fez uma reunião com ele e ele falou vocês foram muito bem indicados e eu preciso vender pelo Facebook porque o meu concorrente já entrou em uma franquia nova está todo mundo no Facebook e não tem nada no Facebook o que eu faço? simples só quero vender uma franquia pelo Facebook e a gente montou um planejamento que eu vou compartilhar com vocês o que a gente fez e o que retorno que deu a gente montou uma coisa para ele chamar de estratégia de liderança de pensamento a nossa ideia era posicionar o Davi não só como um cara que vende franquia mas como especialista em franquia no Brasil de preferência o melhor mas vai levar um tempinho mas hoje ele já tem um reconhecimento como especialista em franquias no Brasil então o tipo de pessoa que compra a franquia dele é o cara que nunca teve um negócio nenhum é médico é arquiteto tem um dinheiro guardado vai comprar uma franquia micro franquia abaixo de 100 mil reais para ter um negócio ali paralelo só que a pessoa que não comprou uma franquia não sabe como é que funciona uma franquia e muitas vezes compra uma franquia que não é para o perfil dela aí dá um estresse danado vocês devem saber por exemplo que o McDonald's tem um processo gigantesco de seleção para você ser eleito para poder comprar uma franquia não basta ter dinheiro o que a gente fez? a gente escreveu um livro junto com o Davi sete segredos para empreender com franquias fantástico livro fantástico um dos melhores do Brasil a gente fez um estudo muito detalhado do que tinha no mercado no Brasil para poder ensinar as pessoas como é que ela escolhe uma franquia para o perfil dela para os perfis que existem como é que ela escolhe uma franquia e se a doutora resolve é indicado para ela ou não e o livro já funciona como uma ferramenta de seleção para o tipo de cliente dele bom para adicionar o Davi como expert a gente fez o ebook mas poderia ser outra coisa e isso eu estou contando vocês já podem ir pensando no caso de vocês ou dos clientes de vocês poderia ser um vídeo dele explicando e na medida que ele der um conhecimento bom as pessoas vão ver opa essa pessoa entende entrevista pode ser um artigo que a pessoa escreveu pode ser um áudio em p3 de uma conversa pode ser um software ou um aplicativo ou até mesmo um link para um hangout onde ele vai explicar vai conversar com as pessoas as pessoas podem interagir o que a gente fez para gerar fãs? anúncios fizemos muitos anúncios diferentes diferentes formatos testamos em celular testamos no newsfeed testamos ali na barra lateral testamos várias maneiras diferentes e conseguimos descobrir algumas maneiras que funcionam muito bem as pessoas clicavam no anúncio e caíam na fanpage a gente criou uma abinha na fanpage especifica para isso o nome da abinha era livro grátis então a pessoa clicava e caía aqui ali no fundo vocês estão vendo que tem um um videozinho quase apagado ali aqui não aparece mas quando a pessoa cai aparece o vídeo e aí vai ficando clarinho, clarinho, clarinho e fala ops você já curtiu nossa página? basta clicar no botão para você acessar o vídeo ah que sacanagem né tu prometeu um video aí tu tem que obrigar o cara a curtir para assistir a gente pensou não vai funcionar 91% das pessoas clicavam para assistir o vídeo aí a pessoa assistia esse vídeo que foi gravado em uma das convenções está vendo o pessoal de verde lá atrás? tudo franqueado novo em uma das convenções de treinamento dos novos franqueados alguém sabe o que é uma squeeze page? squeeze page uma mão levantou legal pessoal squeeze page é isso aqui a gente montou uma página onde a pessoa tinha que caia ela caia tinha um vídeo e a pessoa tinha que preencher os dados para poder ter acesso ao livro o que ele dizia nesse vídeo? eu não vou colocar o vídeo porque a gente não vai ter tempo mas é um vídeo de 5 minutos onde ele fala oi eu sou Davi essa é a minha história eu entendo muito de franquia e eu quero te ajudar a escolher a tua franquia como que eu vou fazer isso? eu escrevi um livro e eu vou te dar de graça tu lê se tu gostar tu volta a conversar com a gente que a gente pode continuar conversando só isso simples então o vídeo vendia o download do livro que era em pdf e a pessoa assistia o vídeo preenche o cadastro lá em cima e tinha acesso ao livro e esse é um dos segredos pessoal que a gente descobriu para o facebook fazer funcionar é no momento que a gente gerou o lead que foi quando a pessoa preencheu o formulário o que a gente tem que fazer? tira ela do facebook como que a gente tira ela do facebook? a gente pegou esse cadastro tá lá né o lead e começou a criar um relacionamento com ela sem depender do facebook mais a gente joga esse cadastro para um serviço de mail market Aweber alguém conhece o Aweber americano? famoso né por que o Aweber e por que não a local web um outro parceiro nacional? porque o Aweber tem uma funcionalidade que a gente precisava para testar essa estratégia chamada autoresponder autoresponder é o seguinte a pessoa cai no cadastro quem conhece pode concordar com a cabeça a pessoa cai no cadastro aí ela se cadastrou hoje eu posso programar uma série de disparos que não vão ser disparos para todo mundo vai ser um diasparo de acordo com a data que aquela pessoa se cadastrou então por exemplo eu me cadastrei hoje aí eu vou receber um e-mail de boas-vindas aí o como é o seu nome? aí o Diego se cadastra amanhã amanhã o Diego recebe um e-mail de boas-vindas aí daqui a dois dias o Diego vai estar no segundo dia dele eu já vou estar no meu terceiro dia eu vou receber um e-mail diferente dele e assim vai indo de acordo com o tempo que a pessoa está na base então você pode ir tratando o relacionamento pode ir conhecendo a pessoa pode ir dando conteúdo para ela e assim a gente vai cativando e criando um relacionamento que quando a gente faz um disparo para todo mundo não tem como porque essas pessoas estão em momentos diferentes da compra concordam? olha a sequência de e-mails a pessoa faz o download dois dias depois ela recebeu outra mensagem de introdução depois cinco dias uma mensagem de cinco passos que era o e-mail que a gente preparou depois nove dias uma mensagem de achando clientes treze dias tipos de franquia e assim eram vinte e nove e-mails se a gente preparou de disparo esse e-mail era de conteúdo era contando história era fazendo perguntas era criando relacionamento você está falando sempre tirar do facebook através do cadastro com o e-mail marketing isso não posso fazer isso diretamente redirecionando ele para uma página onde já ele vai encontrar outro tipo de coisa que não é o facebook já é a página que vai proporcionar a venda ou algo assim pode só que o que acontece se a pessoa não comprar naquela hora como é que tu vai voltar a falar com ela se eu tiver conteúdo interessante no meu facebook ele vai voltar no meu facebook vai mas a gente está dependendo dele querer voltar se o carro dele não quebrar se ele não ganha na loteria pode ser o que eu sugiro nesse caso faz um teste pega uma página uma parte deixa a página vê quantas pessoas voltam e faz com o e-mail e vai enviando o e-mail convidando as pessoas é tem que contratar alguém que gosta para fazer para ti quando a gente tem uma empresa pessoal e a gente não gosta eu tenho pavor de contabilidade o que eu faço? porque eu não posso não ter contabilidade da empresa e hoje a gente não pode não ter e-mail marketing tem que ter alguém concorda que tem que ter e-mail marketing? o pessoal da Local Web concorda também na Local Web tem que ter a senhora tem que ter não tem como quantos anos mais a senhora vai conseguir sobreviver? eu acho que mais longe do que eu estou torcendo pela senhora estou torcendo realmente mas tem casos que não precisa talvez mas eu acho que a grande maioria pode se beneficiar mais de ter do que de não ter pessoal outra coisa olha só por que também é legal ter e-mail marketing porque além dos e-mails que a gente enviava os e-mails assinados pelo Davi ele escrevia oi Pedro tudo bom? então falava diretamente com a pessoa não era uma empresa enviando propaganda a gente enviava convites para determinados eventos pré-programados que tinha então tinha a presença do ratinho em alguns eventos tinha webinários tinha seminários online tinha encontros regionais na cidade tinha uma série de eventos que também a gente trazia a pessoa para poder aproximar esse relacionamento tudo fora do Facebook a gente não está falando de Facebook mais com as visitas e acompanhamento os leads convertiam em clientes reconvertiam como? a gente teve em 3 meses de campanha 17 mil fãs tem clientes nosso hoje que a gente consegue 17 mil fãs em 2 dias qual é a diferença? o que me adianta ter 17 mil fãs se nenhum quer comprar uma franquia? eles tem que ser extremamente bem qualificados então a nossa campanha buscava perfis a gente testou muitos perfis demográficos diferentes para a pessoa que precisa comprar está pensando em comprar uma franquia e tem dinheiro para pagar uma franquia você enviar um e-mail dizendo eu quero comprar uma franquia eu tenho 1.500 reais como é que a gente faz? é franquia de hospedagem só se for né? é franquia de pipoca o Neymar está nesse ramo pessoal 17 mil fãs depois nós tivemos desses 17 mil fãs 13 mil downloads do livro 13 mil pessoas leram o livro acredito que elas leram desses 13 mil downloads tivemos 741 leads pouco né? perto de 17 mil fãs mas 741 pessoas falaram legal tenho interesse está aqui meu nome meu telefone minha cidade pode me ligar eu tenho tanto para investir desses 741 leads nos fizeram vários retornos um deles foi o posicionamento da via lembra que a gente estava buscando o posicionamento da via? ele foi em entrevista com o João Dória teve um trabalho de assessoria de imprensa claro que não foi só isso mas ajudou bastante ele foi capa de várias revistas saiu na Exame saiu na Pequenas Empresas Grandes Negócios Globo.com ganhou um prêmio no final do ano de empreendedor revelação do ano no ramo de franchising então foi um da água para o vinho a posição que ele estava para onde ele chegou no final do ano e dessas 741 leads nós tivemos 18 vendas mas fazer todo esse trabalho para ter 18 vendas? mas são 18 vendas de uma franquia de 70 mil reais 1 milhão e 200 mil deu de retorno para ele a campanha qual que é o ROI? a senhora é boa de matemática? tem que fazer o ROI aqui não ele investiu ele investiu em torno de 100 mil reais na campanha teve 1 milhão e 200 mil de retorno tem que dividir por 12 o ROI é de 12 o ROI é de 12 isso aí será que estava bom? o que eu posso dizer para vocês é que o Davi está rindo sozinho agora é verdade é verdade pessoal então assim com esse case o que a gente aprendeu? teve alguns aprendizados que a gente teve primeiro usar o facebook para gerar o lead é mais interessante do que para gerar um fã porque quando a gente tem um lead a gente pode criar uma série de relacionamento com ele de ideias de se relacionar que só com o fã da página a gente não consegue eu costumo dizer que a gente depender da nossa fanpage para falar com os nossos fãs e só ter aquele e-mail é como namorar por torpedo oi meu amor pum envia tudo bom como é que você está? pum envia espera ela voltar é uma coisa porque a gente só vai tendo publicações únicas e algumas pessoas comentam é uma coisa muito fraca quando a gente faz uma seleção e convenhamos de 17 mil fãs ele não quer falar com 17 mil fãs com quem ele quer falar desses 17 mil? com quem está pronto para comprar dele e com os outros a gente usa esse sistema automático para ir nutrindo e melhorando essa base para quando ela estiver pronta ela pegar o telefone que vai no rodapé do e-mail e falar legal recebo o e-mail de você há seis meses agora estou pronto para comprar uma franquia aprendizados importantes usar o Power Editor tem pessoas e agências que até hoje não usam o Power Editor que é um plugin para o Chrome para poder criar os anúncios se você usar só a interface do Facebook é algo lento é algo demorado propício a erros às vezes da erro de carregamento é muito complicado então é muito mais fácil se dedicar um tempinho a aprender usar o Power Editor que vai acelerar muito esse processo de teste publicação de campanha verificar os resultados outro aprendizado foi o controle de conversão com o Offsite Pixel quem já ouviu falar do Offsite Pixel do Facebook legal o Offsite Pixel do Facebook ele controla uma conversão bem brevemente o que ele faz o cara que fez download do livro ali ele vai preencher um formulário e tal vamos dizer que depois lá no formulário de inscrição da compra da franquia quando a pessoa faz o cadastro para preencher o contrato ela clica ok e vai dizer ok seu contrato foi recebido em breve você vai receber por Sedex uma cópia física quando a pessoa comprou a franquia lá nessa página de ok seu contrato foi recebido que a gente chama de página de sucesso a gente coloca um pixelzinho que é um código que o Facebook dá só vocês colocarem no Google Offsite Pixel é bem fácil de usar e a gente consegue controlar qual foi o anúncio que a pessoa clicou para poder converter lá no final bacana isso né e o Facebook não tinha isso antes era bem vago assim e isso mudou é um divisor de águas o Offsite Pixel o mais bacana foi quando a gente alinha esse Offsite Pixel com os goals com as metas que a gente tem no Google Analytics a gente pega o Google Analytics as mesmas metas que a gente tem e cria um Offsite Pixel para cada meta e instala nas páginas de sucesso também aí a gente integra não tem mais tanto conflito de dados a gente consegue controlar as conversões muito com grande acuricidade e posts promovidos todo mundo sabe o que é post promovido? sim tem que pegar o nome da senhora depois da palestra incrível a senhora trabalha com o Facebook faz tempo ou não? não eu aprendi fim do ano passado eu me rendi eu não gostava fim do ano passado 24 de outubro eu aprendi o meu Facebook e a senhora está viciada hoje? não viciada não mas eu vi que ele funcionou bem eu tenho 3.350 opções por tiro que legal que legal muito legal muito bom muito bom nossa nossa demais parabéns parabéns pessoal post promovido é quando a gente pega não cria um anúncio a gente pega uma postagem na nossa fanpage e transforma no anúncio e vai aparecer no newsfeed da pessoa como se fosse uma publicação normal está vendo? essa aqui não é a publicação do amigo nosso que aparece no feed de notícias mas a gente está pagando para ela aparecer ali e ela tem um alcance muito maior a única diferença é que lá em cima aparece publicação sugerida e aqui embaixo aparece patrocinado a gente sabe que a pessoa está pagando para estar ali é fantástico funciona muito bem e 98% das pessoas não sabem que aquilo ali é patrocinado então vale a pena fazer vocês viram a propaganda que o porta dos fundos fez para a Fiat? viram? 5 minutos mais ou menos de vídeo né? mais eu acho mas por aí 5 minutos de vídeo qual foi a última vez que uma montadora de carros no Brasil fez uma propaganda de 5 minutos que 8 milhões de pessoas param para assistir? 5 minutos imagina 5 minutos na Globo quanto é que custa? por que que as pessoas param para assistir? porque não tem cara de propaganda tem cara de entretenimento tem cara de conteúdo isso aqui é a nossa versão do porta dos fundos pessoal é uma propaganda sem cara de propaganda ele dá um retorno fantástico de custo de fã baixíssimo conversão altíssima CTR altíssimo vale muito a pena para viralizar mesmo é dá para tentar dá para tentar pessoal é isso aí espero que vocês possam ter aprendido algumas coisas e vendam muito com o Facebook muito obrigado tem né pessoal é o seguinte agora a gente tem tem 5 minutos para perguntas e respostas antes eu só queria informar para vocês que a gente tem um treinamento chamado Segredos do Facebook onde a gente ensina algumas dessas técnicas que a gente utilizou e muitas outras como anúncios como geração de conteúdo como é que a gente engaja os visitantes é um curso online vocês podem fazer aonde vocês quiserem a hora que vocês quiserem tem uma nota de feedback que mede 9 as pessoas que fazem dão nota 9 para o conteúdo então hoje a gente vai dar 5 cópias desse curso para 5 pessoas que estão presentes aqui tá é um curso de 700 reais então se vocês quiserem concorrer a gente vai fazer um sorteio entre as pessoas interessadas basta vocês me adicionarem no Facebook e usarem a hashtag localwebpoa e a gente vai pegar falar com cada um de vocês vai fazer um sorteio vai comunicar para cada um de vocês ganhar 5 cópias do curso 700 reais tudo bem? Pedro, compartilha o slide compartilho compartilho eu não tenho o link dele agora mas quem tiver interessado também só me adiciona no Facebook eu mando o link de download para todo mundo ele vai dizer levanta pede para levantar a mão quem tiver pessoal perguntas perguntas aqui tem uma ali tem outra uma série de exemplos perfis de postagem antigo postagem alguma coisa uma história sobre o produto sei lá por exemplo o Guaraná a gente vai fazer um postagem sobre a maneira que é produzido enfim a gente diz que esse tipo de conteúdo tem aderência eu acredito que sim mas não posso te prometer porque cada mercado é um mercado se a história do produto for interessante as pessoas vão gostar vou dar um exemplo Johnny Walker sabe o whisky Johnny Walker a bebida mais lucrativa do planeta nenhuma bebida lucra tanto quanto o Johnny Walker eles trabalham muito em cima da história deles de como é que é produzido de onde é que veio todo o branding deles é em volta disso funciona muito bem então depende do segmento se fizer aquele brainstorming com esse foco focado na nos tipos de publicação mas para contar a história pode surgir ideias que eu tenho certeza que vai dar retorno sim lá onde é que era aqui tu falou sobre a perda do interesse com os outros amigos e pessoas como é que por exemplo por muito tempo uma pessoa passou muita porcaria e ninguém vai se entender sobre o conteúdo como é que tu consegue reverter esse esse histórico né é como é que tem como reverter é uma fanpage ou é um perfil vamos dizer dos dois lados se for fanpage como é que é o seu nome? Alexandre Alexandre se for fanpage apaga e faz uma nova porque reverter o histórico é muito difícil o teu índice de ad rank está lá embaixo o índice de qualidade de ad rank então é muito difícil a não ser que você tenha 300 mil fãs aí é ruim de abrir mão dos 300 mil fãs mas se você tem mil, dois mil cinco mil apaga e faz de novo e corre atrás agora com outra postura porque até o perfil de pessoa que hoje está como você está mudando a atitude não vai ser a pessoa que talvez se interesse pela nova atitude que você tem então não adianta nesse caso eu acho que vale a pena fazer de novo e correr atrás de fãs bem para aquele perfil e o perfil pessoal assim tipo por exemplo 20% só que se interessa como é que é essa montantividade 20% que visualiza que se interessa é bem menos mas por exemplo vamos supor que hoje 20% se interessa como um assunto o outro as vezes parece que vamos supor eu falo pessoal tu posta alguma coisa aí pessoas que tu nunca viu se curtir por exemplo e outras pessoas não curtiram então tu posta um outro grupo como é que o face identifica essas pessoas mostram essas pessoas não mostram como é que é isso eu não vou ter tempo para te explicar agora mas posso explicar depois é o funcionamento da D-Rank tem uns fatores como peso reticenticidade relevância que ali calcula quem vai ver quem não vai ver uma dica que eu posso te dar é que se publica alguma coisa por exemplo uma foto de casamento vai ter um índice de curtir muito alto e quanto mais curtir ele tem mais peso ele ganha e para mais gente ele aparece é uma bola de neve e assim vai indo vai indo vai indo então se você sempre tem o mesmo índice de curtir vai aparecer mais ou menos para 200 pessoas não vai ter muita diferença mais alguma pergunta pessoal? perdão aonde? lá em cima duas lá em cima tudo bom? cara assim se eu tenho uma fanpage tem um melhor baixo com os fãs se eu existir em anúncios eu não consigo reverter isso quantos fãs tem na página? ah eu estou dando um é um exemplo hipotético eu acho que consegue se os fãs foram embaixo se for um número baixo de fãs se for acima de 10 mil fãs é complicado é complicado porque um dos itens que é o que eu estava comentando com o Alexandre é quanto tempo essa pessoa interage contigo e o histórico de interação que ela tem contigo se tem uma pessoa que está na fanpage há um ano e ela nunca curtiu nada quase nunca mais você vai aparecer para ela mesmo sendo patrocinado a não ser que o que você está fazendo de patrocinado de anúncio seja um anúncio que está com CTR altíssimo muito bom aí ele ganha peso e aparece para mais pessoas mas tem um custo alto fazer isso eu acho que vale a pena mais começar do zero é isso aí? outra ali do lado né? não? pessoal é isso aí? então tá eu acho que agora a gente vai para o almoço ah não tem aqui tem mais uma pergunta tem uma tem uma ah desculpa cara desculpa perdão perdão tem uma palestra sim tá já está no horário tem mais pergunta tem que abrir o telefone ali já pode fazer ali ó tu não pode falar do produto você tem que falar do que está em volta do produto então pode ser é um início mas o ideal é você gerar conteúdo um conteúdo leve de fácil compartilhamento e que tem que tem a ver com o dia a dia da pessoa não adianta só ser olha como meu produto é bonito é um plástico novo é uma luz nova dificilmente as pessoas vão se interessar agora se eu falar teve uma palestra que aconteceu tal com tantas mil pessoas e o nosso produto que estava sendo usado aí tem uma história em volta do produto aí começa a gerar engajamento tá ok? pessoal muito obrigado se tivesse eu vou estar ali no canto se quiserem falar comigo depois tá ok? tudo bom prazer obrigado obrigado tchau